Juntos estamos vencendo o coronavírus. É hora de redobrar os cuidados. A Prefeitura iniciou uma nova fase de testes. Se você não tem sintomas, pode agendar um teste rápido pela internet. Caso tenha sintomas, procure um posto de saúde ou o centro de triagem. Dúvidas e informações? Use o Ligue Web Saúde. Lembre-se, com consciência e prevenção, vamos vencer. Prefeitura de Joinville. Aos poucos, as doações foram chegando. O drive-thru solidário da Maratona do Brinquedo aconteceu no posto Jariva, entre as ruas Monsenhor Gersino e Jarivatuba. Além dos clientes, os funcionários do posto e a direção também quiseram contribuir. Doações que encheram caixas com presentes, que serão entregues para crianças carentes. A gente está muito feliz com o resultado da campanha. Já foram arrecadados mais de 300 brinquedos, que vão ser destinados para várias instituições. E a nossa meta, durante toda a campanha, é atender 10 entidades. Então, a gente já tem a certeza de que algumas serão beneficiadas. Esse foi o primeiro ano que a direção do posto decidiu participar. Eles ligaram para os clientes antes, que responderam o chamado. Decidimos abrir o drive-thru, sim, porque a movimentação do nosso posto é muito grande. E nós também participamos da campanha do agasalho. E nós vimos que a arrecadação foi bem grande. O povo participou, abraçou bastante a causa. E a gente resolveu participar também do brinquedos. E temos visto que teve um excelente resultado até então. E foi bem compensatório essa abertura do drive-thru. E esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer novamente. Dona Lucy conversou com as netas, de 13, 5 anos, que concordaram em ajudar. Uma lição para a vida, que se aprende em casa. A gente ensina elas a compartilhar, né? A repartir, né? Porque, graças a Deus, elas podem ter o brinquedo. Então, a gente fala para elas repartir o brinquedo. Se você mora na Zona Sul e não conseguiu trazer as doações até o posto, não fique triste. A caixa vai permanecer aqui até o dia 4 de outubro. A gente não vai estar mais com a ação de drive-thru, mas as pessoas podem vir fazer a sua doação aqui no posto Jariva. E, além disso, a gente tem outros 30 pontos de arrecadação espalhados por Joinville. E também no próximo final de semana, dia 3 de outubro, a gente vai fazer um drive-thru na galeria de lojas do Biba e da Beira Rio.